Ai, meu Deus. Vamos lá. Ai, quem vai pagar a conta aí, Michelle? Vamos lá. MC Bin Laden. Bin. Bin. Vai pagar a conta, pai. Vai pagar a conta, hein? Quem é o pior que vai pagar a conta aí? Com Stone. Raquel. Raquel. São três, né? Isso. Vamos lá. E Alane. Quem é Raquel e Alane? Ótimo. Vocês três vão ficar aí nesse totem. Vocês vão bombear o vento pra dentro dos tonéis, fazendo os boletos voarem pelos ares, tá? Que legal. Posso mover a conta aí? Já? Só no meu vai, ainda não. Calma. Todos, ó. Enquanto isso, todos os outros vão pegar os boletos no ar e correr pra pagar a conta. Tá? Pra pagar. É muito fácil. Porque é muito simples pagar com tom. Com tom. Bom, é só aproximar o código de barras do boleto na tela do celular gigante. Depois vocês depositem os boletos pagos no sexto que tem aí perto, tá bom? Bora pagar a conta, Michele. Fechado, Michele. A realidade do Brasil. Fechado? Fechado. Sentem pegar enquanto eles...